O que é o Pau Brasil? O grande valor comercial era a cana-de-açúcar. Então, o açúcar propriamente dito, produto da cana. Então, os portugueses perceberam as potencialidades que existiam aqui no Brasil para a produção da cana, da plantação da cana e a produção do açúcar. E aí, investiram nisso. No entanto, havia mais uma vez a necessidade de coacionar o problema da mão de obra. E, nesse caso, o trabalho precisaria de uma disciplina muito maior do que aquela do escâmbulo do Pau Brasil. Era preciso um trabalho diário, sistemático, com horário até pode-se dizer. E esse tipo de cotidiano era um cotidiano que entrava em confronto com aqueles hábitos tradicionais do indígena. Ele não seguia essa vida metrificada que a economia europeia já tinha determinado para partes da sua população. E o índio não se submete a esse tipo de atividade. Ele não tem interesse nesse tipo de atividade. Até porque essa é uma atividade muito exaustiva, mal, vamos dizer assim, compensada. Então, ele simplesmente não vê vantagem nisso e se recusa a ser um servo ou ser um escravo. Claro que houve tentativas de escravizar o índio. Houve, inclusive, a escravização do índio em alguns lugares. Mas, sempre assim, soluções provisórias e que não tiveram uma continuidade, não tiveram uma segurança econômica para manter um modelo econômico em funcionamento. Como não havia possibilidade de escravizar o índio? Até porque o índio, como um profundo conhecedor do território, se o deixasse num campo de cana, a primeira coisa que ele fazia era fugir. E os portugueses não tinham a mínima condição de ir atrás, porque nem conheciam os caminhos, os acessos para buscar o índio, que, inclusive, era protegido pelos seus pares, pelas suas tribos. Então, não funcionou. Aí se fez necessário buscar uma alternativa. Essa alternativa foi trazer o escravo africano, que não conhecia o lugar, não sabia para onde fugir, e não tinha apoio logístico da sua tribo, onde ele buscaria abrigo no caso de uma fuga. Então, o escravo africano, que já era um regime de trabalho existente na África nesse momento, até mesmo antes da colonização europeia, as disputas territoriais entre tribos africanas, a exemplo de outros contextos que já mencionamos aqui nessa exposição, faziam com que aqueles que eram conquistados em guerras por territórios ou motivados por outros temas, os perdedores, os derrotados, fossem transformados em escravos por aqueles vencedores. Esse comportamento foi percebido pelo português, que conhecia, tinha várias feitorias na África, e o português, então, estabelece um escambo com o africano, com os caciques, os reis africanos. Eles vão trocar, sobretudo, a água ardente produzida já aqui no Brasil, pelo escravo. Inclusive, é uma forma até de fomentar novas guerras na África, guerras étnicas, que gerariam mais escravos. Enfim, o modelo da escravidão do negro africano é adotado aqui no Brasil para poder sustentar e dar condições de crescimento e expansão dessa economia agrícola colonial. E esse fator provoca, nos séculos seguintes, a migração de algo em torno de 5 a 10 milhões de negros africanos que vieram para o Brasil trabalhar nas grandes plantações, não só de cana, mas também de algodão e outras, inclusive, em trabalhos domésticos e daí por diante.